Sábado será um dia de sol em Cachoeira do Sul, com variação entre 18 e 26 graus. A previsão é de névoa ao amanhecer e nebulosidade no decorrer do dia. Já a noite será de poucas nuvens. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em Cachoeira? Acesse portal ou correio.